Pet Lady Noir, comportamento e bem-estar animal Olá Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, o podcast que tem o nome mais engraçadinho de toda a podósfera. Nesse episódio eu recebi três convidados, o Dalton, o Fred e o Gustavo, para conversarmos sobre os nomes de pets. Tem bichinho com nome muito engraçado, bichinho com nome bonito, com nome esquisito, com nome de gente e a gente contou com a colaboração em peso da galera lá do Twitter que mandou tweets com os nomes de pets mais malucos, assim, ever. Sério, vocês vão adorar, gente. Bom, e os contatos dos meus convidados estão aqui na descrição do episódio. Pet Lovers, antes da gente ir para a pauta principal, eu tenho dois recadinhos muito rápidos. O primeiro recado é a forma que você entra em contato comigo. Se você quiser me mandar alguma mensagem, um comentário, uma crítica, uma sugestão de tema, se quiser compartilhar a história do seu bichinho, você pode me mandar um e-mail que é carolina.dpetlady.com.br Você também me encontra no Twitter e no Instagram como dpetlady.bh E você também me encontra no meu site, que é o dpetlady.com.br Lá no site você também acha o meu blog, que eu dou dicas de comportamento e de bem-estar, tal qual aqui no podcast. O segundo recadinho é a forma que você me ajuda a manter o programa no ar. Você pode colaborar através da plataforma Padrim. Se você clicar em padrim.com.br barra petlady no ar, você vai ver todas as faixas de apoio e vai encontrar uma que se adeque mais ao seu bolso. A partir de R$1,00 mensal, você já se torna um pet padrim. E você também me encontra lá no PicPay. É só você procurar por arroba thepetlady, que você também vai achar os planos de assinatura. A partir de R$1,00, você já pode participar também e se tornar um pet padrinho. Uma das grandes vantagens é participar do grupo que a gente tem lá no Telegram, que a gente troca ideias, troca fotos, compartilha experiências. É um lugar muito legal mesmo. E se você não puder colaborar financeiramente, só de você compartilhar esse episódio com os seus contatos, eu já fico muito feliz. Muito obrigada, pet lover! Eu agradeço do fundo do meu coração os meus pet padrinhos maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast de pança cheia e bem quentinho. E um abraço mais que especial de boas-vindas para o Márcio Vasques. O mais novo pet padrinho. Seja muito bem-vindo! E você também pode ser um pet padrinho. A partir de R$1,00 por mês, você já me ajuda a manter o podcast no ar. E a partir de R$10,00, você vai entrar aqui para o hall dos padrinhos com o nome citado no programa. Considere apoiar. E aí você também entra lá no nosso grupinho no Telegram, que é um lugar muito, muito legal mesmo. Agora, vamos lá ouvir esse papo divertido sobre os nomes de pets. Então, pet lovers, hoje eu estou aqui com três convidados muito especiais para a gente falar sobre nomes de pets. Pets, esse assunto que parece que é bobo, mas na verdade é muito importante. E vendo o nome dos pets das pessoas, a gente consegue até entender um pouco a personalidade das pessoas, no final das contas. Vou pedir para os meus convidados se apresentarem. E vamos começar com quem já é de casa, já entra em casa abrindo a geladeira, pegando água e cumprimentando os bichinhos. Dalton, se apresenta para os ouvintes, para quem ainda não te conhece. Fala aí galera, pets lindos e pets lindas. Queria deixar registrado que eu escolhi o meu nome com cinco anos de idade, então eu sou bom com essa questão de escolher nome. Nossa, essa história do Dalton é tão mentirosa, mas é tão mentirosa. Eu tenho testemunhas, eu tenho testemunhas. Eu já ouvi essa história antes e é uma das coisas mais mentirosas que eu já ouvi. Assim, já que estamos no podcast de animais, depois procurem quem é o tucano fulano do Rei Leão, que é o maior mentiroso da história. Esse é o Dalton. Mas tudo bem, depois a gente comenta essa sua história, Dalton. Depois a gente comenta esse seu caô. Vamos então para os nossos convidados estreantes. Vou pedir então para o Fred se apresentar. Fred, fala um pouquinho de você para o ouvinte. Oi, gente. Eu sou o Fred. Eu queria agradecer a Carol por ter me chamado aqui para o podcast dela. Também faço podcast. E é isso. Vamos conversar hoje sobre os animais, que eu gosto tanto. Alguns nem tanto. Qual que é o seu podcast, Fred? Fala para o ouvinte. Ah, meu podcast é o Calabouço do Android. Como eu sempre falo, é uma versão baixa renda do Cidadela Geek. E se você gosta de conteúdo nerd, livro, animes, filmes, cultura pop em geral, ou diversos assuntos, vai até lá. O Gustavo já participou, o Dalton participou. O cara ainda vai participar lá. Vou dar uma conferida. Já está aceito o convite. Agora, Gustavo, se apresenta para o nosso ouvinte um pouquinho. Fala quem você é. Oi, pessoal. Eu sou o Gustavo. Queria também agradecer o convite da Carol. Não tenho nem roupa para estar nesse podcast aqui, viu, gente? Ainda bem que é por áudio. Eu estou lá no Cidadela Geek. Eu sou o novo contratador do Dalton, CLT. Eu também estou no Los Chicos. Então, também sou funcionário do Bruno. E é isso aí, gente. Caramba, você é funcionário do Dalton e do Bruno, meu editor, ao mesmo tempo. Você é só, hein, Gustavo? Nossa, eu fui escolher seus piores patrões, assim. É verdade. Beijo, Bruno. Brincadeira. Tchau. Aí, quando eu falo essas coisas, o Bruno coloca sempre uns efeitos do tipo assim, não, só para me desmentir. É verdade. E, bom, eu chamei os meninos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os nomes de bichinhos. E, para começar, eu queria que vocês me falassem quais bichinhos que vocês têm e quais os nomes deles. Como é que vocês escolheram esses nomes? De onde veio a ideia, né? O Dalton tem um monte de bicho com nome de coisa nerd, né, Dalton? Então, dentro do seu caso, eu consigo imaginar de onde que veio. Ah, no meu caso não é difícil, não. Tem o Goku, porque ele é um gato amarelo. Logo, ele é saiadinho. Temos o Lincoln, que você pode pensar que foi por conta do presidente, mas não foi por conta de um personagem de The 100. Temos o Frodo, que é a última contratação aqui da casa, o último gato. Foi resgatado esse daí. Por causa de Senhor dos Anéis. Sauron ia matar ele, a gente resgatou ele. Aí, os cachorros, nós temos o Spock. Nem sou tracker, mas tudo bem. A gente explica aqui porquê. Tem o Luffy. Aí, a galera que está acompanhando mil episódios sabe porquê. Um dia a gente vai ver o final. Só que não. E temos, por último, o Jake, que é o cachorro salsicha da Hora da Aventura, né? Aí, já sabe. Poucos bichos. Só seis. Você esqueceu um, né? Qual? Foi seis. Goku, Lincoln, Frodo, Spock, Luffy e Jake. Ah, você falou disso. Não, você falou de todos mesmo. Eu achei que você tinha pulado o Goku, mas é porque você falou do começo dele. É, tá certo então. Então, são seis. Porque o Goku está sempre na minha memória. Carol sabe. Então, são todos os seus são nomes nerds, né, Dalton? É, assim, quando eu resolvi ter os meus pets, né? Aí, entra aquela parte que a gente é adulto e a gente que compra ração. Aí, eu falei, não. Vamos batizar com nomes que fazem sentido para os bichos que eu teria. Mas, se for puxar da infância, você vai ver que era só nome padrão genérico barra modinha da época. É, tipo, Bob. Os nomes, assim. Priscila. Que eram comuns, assim. Ótimo, então. Fred, você tem bichinho? É, como eu falei no começo, eu tenho um Dashu-san, ou Bacê, não sei como que o pessoal fala. Que é o Salsicha, né, o famoso Salsicha. Uhum. E é o Alvin. Só que aí, assim, não fui eu o responsável por botar o nome dele assim. Quem foi o responsável foi o meu irmão. Não é de Alvin Os Esquilos. É. Adorei. O meu irmão, a gente pegou o Alvin quando ele, meu irmão tinha uns três anos. Foi em 2017, foi. Três, quatro anos ele tinha. E aí o Guilherme tava numa fase de ver Alvin Os Esquilos toda hora. Depois que a gente assistiu, sei lá, eu mostrei o filme pra ele, ele só via Alvin Os Esquilos, Alvin Os Esquilos. Aí quando a gente fala assim, ah, se fosse pra ter um cachorro, que nome seria? Aí ele fala, Alvin, Alvin. Aí nisso ficou. E quando ele chegou, desse tamaninho assim. Fred, é podcast, Fred, você tem que falar que desse tamaninho é tipo assim, uns 10 centímetros, um pouquinho mais. É, ele chegou muito pequeno, tipo, dava na minha mão no máximo. Dalton, pode ficar tranquilo que a câmera 2 tá captando aqui as imagens, tão mostrando as imagens. Brincadeira, gente. Mas é um baby, um death round bem pequenininho, né? É, bem pequenininho. Ele não engordou, ele não cresceu, ele é pequeno e fino. E Alvin é... Bom, vocês chamam ele de Alvin ou ele tem tipo mil apelidos assim? Porque... Não, a gente chama ele de Alvin. Aqui em casa é o Alvin. E, tipo, o pessoal mais velho é minha avó, é minhas tias que não entenderam falar Alves. Então, e fica, tipo, e ele vem. Parece, tipo, assim, o nome do cara do... Sabe, da contabilidade? O Alves ali? É, sabe? Porque ele tá ali, tá ali. É sempre eles... É o Alves, quando elas vêm pra cá. Ótimo. Mas é isso. Alves é um ótimo nome também, viu? Quem escolher dar o nome de Alves pro seu bicho é um ótimo nome. E, Vão Gustavo, você tem bichinho em casa? Tenho. Eu tenho um liaza apso. Hum, que gostoso. Summer. Ela é aquele, tipo, piratinha, né? Que tem um lado... Ah, legal. Um lado colorido e o outro, não? Isso é um e-wook. Parece um e-wook. Oi? Isso não é um cachorro. É. Parece muito um e-wook, viu? E ela é... E ela é aquele tipo que falaram, assim, ah, relaxa, que quando ela castrar, ela vai sossegar. Mas no primeiro dia que ela castrou, ela tava correndo pela casa, igual uma doida. E eu morrendo de medo dos pontos dela abri. E ela é assim. Eu coloquei o nome errado. Era Summer, que é verão, era pra colocar furacão, né? Mas eu errei. Mas ela é muito linda. Mas o nome dela também foi um pouquinho... Obrigado. Mas o nome dela também foi nerd e foi por causa do Rick e Morty, né? Tem a Summer. E a gente pensou muito em... Hum... Ah, mas esse não é um cachorrinho que eles têm? Que usa o capacete? Não, é a irmã dele. Não. Tem a Summer. Tem a Summer, que é a irmã dele. Só que aí tem aquele episódio... É o terceiro episódio da primeira temporada, que o Rick faz um capacete pro cachorro ter consciência e mijar no lugar certo. Eu acho que é um cachorro parecido com esse. Mas eu não lembro o nome dele. Nossa, se esse capacete existisse, tenho certeza que muita gente ia adorar, assim, sabe? Ele ter uma consciência e fazer o xixi no lugar correto. Seria ótimo mesmo. E aqui em casa, eu tenho gatos, né? O ouvinte já sabe disso. E nós temos um padrão pra dar nome pra gato, que a gente dá nome de gente pros nossos bichos. E além de dar nome de gente, a gente dá nome de gente velha. Porque não pode ser nome, assim, comum, né? Então, eu tenho um Floriano, que é um nome de gente velha. Manolo, que é um apelido de Manuel. Temos a Lola, que é da minha mãe, que é apelido de Dolores. E temos o Delber, que é o meu gato mais velho, que tem uma história engraçada do nome dele. Porque Delber é um nome horroroso, né? Quem ouve esse nome sabe que é um nome horroroso, esse nome. Mas ele é, em homenagem, é um professor que eu tive na faculdade. Quando eu adotei o Delbinho, meu gato, eu tava na faculdade, eu tinha esse professor que eu era apaixonada. Que eu achava ele lindo. E aí, eu dei o nome dele de Delber, só pra homenagear meu professor. E, na verdade, o Delber não era bonito, meu professor. Mas aí, agora ficou. É o nome do gato. E é isso. Foi uma escolha de nome de gente, assim. Mas vocês conseguem, tipo, imaginar algum padrão pras pessoas escolherem o nome dos bichos? Eu tô perguntando isso pelo seguinte. Toda vez que eu pergunto isso, as pessoas têm umas escolhas muito malucas, assim. Ou é nome de gente, igual eu. Ou é nome de comida. Tem muita gente que dá nome de comida pra bicho, assim. Vocês já viram isso? Tipo, paçoca. Sabe, eu já conheci alguns paçocas. É muito comum isso, assim. Mas, deixa eu te perguntar, por que que... Ai, por que que gente que tem gato gosta de botar nome de gente e gente velha? Mano, tipo, caramba. Você teve gato? Tenho, não, tem... Não, calma, calma lá. Não, Fred, vamos lá. Você já teve gato? Eu posso falar? O gato acorda cedo. O gato é rabugento. O gato é cheio de mania. Mania de velho. Tem um amigo meu que ele tinha... Ele tem uma gata agora, mas ele tinha outra, que ela veio ao falecer. A primeira gata dele era a... Como era o nome da primeira gata do Pedro, meu Deus? Era um nome de velho. Certeza que era, tipo, Clotilde, Marilda. Sempre os nomes assim, sabe? É, eu não vou perguntar aqui pra ele, mas ele tem... A outra que tá agora é a Genoveva. Nossa. O nome da gata. Genoveva, Genoveva. E a minha tia adotou uma gatinha esses tempos. Cidinha, botou o nome de Cida. Eu cheguei na casa dela e falei, mano, a gata nasceu com 56 anos, fuma cigarro desde os quatro e tem duas CLT, meu Deus. É, tá aposentada já, Cidinha. Tá, já tá. Porque Cidinha é a filha de Aparecida no final das contas. É nome de gente velha também. Eu já conheci uma gata chamada Conceição. Eu achei, tipo, assim, sensacional. Conceição, Gato Augusto eu já conheci também. Gato com esses nomes assim, vários. Alfredo. Não sei porquê, mas eu acho que é isso que o Dalton falou, sabe? Porque gato tem essa personalidade de gente velha, de gente cheia de mania, gente, gente cheia de mania, gente cheia de mania, de mania, de mania, de mania, de mania, de mania. Então combina, assim, um Clotilde, combina um Clóvis. Ele me mandou que o nome da gata era Judite. Judite. Eu tenho uma pet madrinha que tem uma gata chamada Judite. Chega! Não, velho. Judite. Judite. Judite não faz isso. Você importa os nomes. Eu tenho uma pet madrinha aqui que tem uma gata chamada Judite e o outro gato dela tem nome de gente também. Não sei se é Sebastião. É um nome, assim, de gente velha também. Não sei porquê, mas é uma ótima pergunta, viu? Mas eu realmente gostaria de entender qual que é, tipo, a ideia das pessoas é escolher o nome dos bichos, assim. E aí... Eu diria que quem vai pro lado de comida, geralmente é o gordinho. E não tô falando isso de uma forma ruim, porque eu tô caminhando pra ser o gordinho também, porque levando um padrão... É, é uma pessoa que aprecia comida, né? Pessoa que aprecia... Ela aprecia comida. É uma coisa que ela gosta. Então, geralmente, a gente vai naquilo que a gente gosta. Você fala assim, comida, vou pôr o nome... Eu acho meio ofensivo pôr o nome no gato de comida, mas tudo bem. Nome de gente, eu, particularmente, sou contra colocar nome de pessoas em bicho. Mas isso aí é uma opinião minha, porque eu vou dar um exemplo. Eu sou professor. Aí eu chamo uma aluna minha de Isabela, e alguém chama ela de Bela, de Belinha, eu já penso no Yorkshire. Total. Falou Belinha, eu já visualizo em Yorkshire. Acabou. Belinha, Mel... Aí. É difícil, cara. É difícil. Coloca nome de bicho, de bicho. Tem tanto nome de bicho aí, mas tudo bem. Mas também tem gente que dá nome de coisa, que eu achei muito curioso também. Eu já vi cachorro chamado Pantufa, por exemplo. É um nome bonitinho pro cachorro. É fofo, o cachorro é fofo. É fofo, né? Eu acho bonitinho também. É, é igual, por exemplo, a cadelinha do Gustavo, poderia se chamar Piratinha também? Seria um nome... Um nome adefado pra ela? Ou, sei lá, um feminino de Jack Sparrow? Porque ela tem o olhinho de pirata? O nome dela quase foi Kim, por causa que a minha parceira era muito fã das Kardashian, e ela queria colocar de Kim Kardashian. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus. Ah, achei porque... Achei que era por conta do The King of Fighters, que tem o Kim. Mas tudo bem, é outra referência. Eu pensei que era de Kim Possible, mas vocês não são novos desse jeito. Não. Eu conheço. Mas aí, graças a Deus, meu sogro falou, mas Kim é nome de macho, não é nome de fêmea. Você fala Kim, você acha que é macho. Aí foi que a gente mudou pra Summer. Summer é bonitinho mesmo. Quase ela foi uma Kardashian, tá vendo? Ela poderia ter sido uma cadelinha Kardashian também. Rica, sabe? Ia morar em Hollywood, ia ser toda chique. E só pra completar, lá em casa, assim, a gente gosta tanto de nome de gente, que o meu irmão, ele adotou uma cadelinha até em um mês, mais ou menos, assim. E o nome dela é Priscila. Tipo assim, Priscila. O nome da nossa veterinária é Priscila, que é o mesmo nome da cadela. Só pra vocês saberem. Temos um interesse em comum. Eu e você aqui somos os menos jovens da gravação, pra não dizer que a gente é velho. Ei, ei. A nossa... Ô, ô, eu conheço TV Colosso, tá? Calma. Não, mas eu ia voltar um pouquinho antes, amigo. Eu ia voltar um pouquinho antes. Eu acho que a nossa geração pegou alguns nomes de cachorro famoso, né? Você pensa a Leste. Todo mundo que teve uma cadela, teve uma Leste. E aí, Rex. Eu acho que... Eu não sei nem de onde que tiraram Rex pra cachorro, mas eu acho que todo mundo teve um cachorro chamado Rex. Rex, todo mundo teve. E são algumas referências... Bidu... Bidu a gente sabe, né? Mas tem umas referências aí que tem 40, 50 anos. E teve momentos... E aí, como o Gustavo já citou aí, TV Colosso, todo mundo teve uma cachorra chamada Priscila. E não precisava ser igual à da TV Colosso. É um ótimo nome de cachorro, porque é tão bonitinho. Eu adoro o nome Priscila, assim. E... Não, capaixão também seria um ótimo nome, sabe? Seria um ótimo nome pra um vira-lata maneiro, assim, sabe? Capaixão seria muito massa. Acho que daria super certo, assim. E uma coisa que eu andei pesquisando, eu não sei se vocês sabem disso, mas existe uma ciência por trás do nome dos pets. Quando a gente escolhe o nome do pet, uma das recomendações é que a gente escolha nomes curtos, tipo de duas sílabas, assim. Pra que seja fácil a comunicação com o bichinho. Tipo, Jake, por exemplo. Igual o cachorrinho do Dalton. Que é fácil comunicar com ele. Mas, a maioria das pessoas, mesmo escolhendo, tipo, nomes enormes pros bichinhos, elas escolhem tantos apelidos depois, que tanto faz o nome do pet, né? Porque, sei lá, já tem um monte de apelidos, assim. E eu imagino que vocês façam a mesma coisa com os bichinhos de vocês. Aqui em casa, por exemplo, a gente chama os nossos gatos de um milhão de nomes. Assim, além do nome deles mesmo. O Floriano é o que mais tem nomes? Se o Josi tava pensando nisso. A gente chama ele de tanta coisa, assim. Tanta coisa que não é o nome dele. Aqui em casa, eu vejo um padrão. A Josi faz isso. A Josi, minha esposa, pra quem nunca acompanhou aqui o podcast, ela faz isso com todos. Todos ela coloca 50 nomes. Eu ainda costumo chamar pelo nome. O máximo que eu faço de diferente, por exemplo, o Frodo, é o filhote, ele ainda não tem um ano, que a gente chama de Frodinho. Aí chama de Frodinho, aí tem uma entonação diferente. Ele já sabe quando é pra um sachê, uma coisa. Mas é o único. O resto, cada um com seu nome. Eu falo pra ela, você respeite o nome do meu gado. Porque Goku no diminutivo fica muito feio. Nossa, fica... É. Aqui em casa, pelo menos com o pessoal que não tem costume de chamar outro nome pro Alvin, mas eu chamo de enjoado. Porque quem não tem um Dachussan em casa, não tá entendendo o quão chato é esse cachorro. Porque... Ele é enjoado mesmo? É demais, é qualquer coisinha que passa, ele fica latindo. Muito, muito, muito. Chorão. Nossa, é demais. Eu tenho. É chorão, é chorão. Ele fica aqui dentro de casa, às vezes na sala, aí tá tendo obra aqui na frente da minha casa, e toda vez, tipo, todo dia, tem gente passando. Aí vem gente deixar carregamento aqui de tijolo, por exemplo. Meia hora depois que o pessoal foi embora, aí ele se lembra que veio gente aqui e fica latindo. Aí ele fala, Alvin, tá bom. Alvin, para, Alvin, isso. Ele late com lag, né? Ele late assim, tá com delay, cara. É, é. Coitado já. E aí você fica chamando ele de enjoado. É o enjoado. Muito enjoado. Mas você não fica fazendo modificações no nome dele, não? Tipo, Alvinho, Alvico. Ah, o meu irmão faz, o meu irmão chama de Alvinho. Seu Alves, por exemplo. Seu Alves é contabilidade. Alves, por exemplo. Começa a adotar esses nomes aí. Aquele ali é o seu Abreu, da repartição. Esses nomes assim. Você faz isso com a Summer também, Gustavo? Você fica chamando ela de outros nomes? Então, quando a gente deu o nome, a gente já pensou em chamar de Summerzinha, né? Porque o Rick chamou a Summer de Summerzinha. Mas aí acabou não rolando, ficou Summer mesmo. O que acontece muito é chamarem ela de... Minha parceira fala muito isso, né? Filha. Vem cá, filha. Filha, filha, filha. E no começo eu enchi o saco. Eu falava, se você vai ficar chamada de filha, ela vai achar que o nome dela é filha. Então a gente tem que acostumar com o Summer. Então, com o tempo pegou. Mas é legal porque... Ô, Gustavo, eu chamo os meus de filho também, mas geralmente tem um complemento depois. Lá no Cidade dela eu conto. É filho amado. Filho querido. Filho querido. Filho do coração. Né? O meu é paraqueta. Eu chamo ele de paraqueta. É paraqueta ou desce daí também. Para quem tem gato, você pode chamar muito seu gato de desce daí, para com isso. Né? Num... Ei. Ei, ei. Aí não, ei. Não faz isso. Mas aqui em casa é engraçado, porque a gente dá tantos nomes para eles, do tipo... Delbinho, Delbico. Eu chamo muito eles de cara também. E aí, cara? E aí, filhão? E aí, você? Também. Então, eles acostumam com isso. A gente chama eles de vários nomes diferentes. E aí, eu perguntei para os meus pet padrinhos e para alguns amigos sobre como que eles escolhem os nomes, o que que eles fazem, né? E aí, o que que o pessoal me respondeu? Por exemplo, o Chico, que é o meu pet padrinho, ele falou o seguinte. Eu normalmente adoto com um nome e eu não mudo. Eu fiz apenas uma exceção. E eu vou explicar para vocês essa exceção, porque eu estava presente na vida do Chico nessa ocasião. Ele tinha um cachorro chamado Júnior. E aí, ele adotou um outro cachorro, que se chamava, na época, Neguinho. Mas ele mudou o nome do Neguinho para Sandy. E aí, ele ficou com a dupla chamada Sandy e Júnior. Foi apenas pela zoeira. Foi isso que o Chico fez. Mas você sabe que ele fez uma homenagem a um político famoso, né? Da história brasileira, chamado Sandy e Júnior, né? Sandy e Júnior? É. Não é uma zoeira. Eu não sabia disso. Como assim? Sério? Como assim? Tem um deputado, e aí eu tenho que conferir aqui se é estadual ou federal, Sandy e Júnior. Gente, eu estou abrindo aqui agora. Ele é deputado federal. Ah! Nossa, o Chitãozinho fez de propósito isso. Não, mas é o sobrenome dele. Olha lá. É João Santos Júnior. Chororó, no caso. Não, mas que nome horroroso. Meu Deus. Né? Revelação aqui no Pet Lady ao vivo. E ele é daí do Goiás, hein, Dalton? Olha pra você ver. Rapaz. Do Goiás. Ela é daí da região, Dalton. Não, é porque o Dalton fala tanto isso, que é do Goiás, que eu já acostumei. É pra falar assim, sabe? Não, é do Goiás. Do Goiás. Eu já fiquei com medo de perguntar, ele me dá um sermão depois, eu falei, ah, vou só aceitar. Vou só repetir, né? Não, se tu perguntar pra ele, ele traz o TCC, ele traz o TCC dele, pra ele vai ler a cláusula tal, porque daqui... Então, Gustavo, porque daqui, tá? Entendendo que é do Goiás. Do Goiás. Então, aí, o Chico ficou com o Sandy e com o Júnior. E era maravilhoso, porque causava uma confusão nas pessoas ter dois machos chamado Sandy e Júnior. Tipo assim, Sandy, vem aqui. Ah, que bonitinha essa menina. Não, não. É macho. Tem esse nome, mas na verdade, são dois meninos, assim. E eu achei isso muito genial. A minha outra pet madrinha, que é a Gilka, ela falou assim, por aqui, eu escolho os nomes dos peludinhos de acordo com a personalidade que eles me apresentam nos primeiros dias. E aí, que eu achei engraçado. Temos o Gandhi, aí você imagina que deve ser um animal tranquilo, né? O Merli, que às vezes é um professor, porque Merli é, eu imagino que vem daquela série do Netflix, Merli, e o Bituca. Qual que é a personalidade do Bituca, gente? Fica jogado, meio apagado. Eu acho que ele, eu acho que ele fica na esquina jogando sinuca com, fumando cigarro. É. A personalidade do Bituca é de um, um boêmio, assim, sabe? É o velho já também. É um bichinho que fica, fica altas noites, assim, num bar, tomando uma cerveja meio choca e tomando cigarro velho, sabe? Que é a única, a única coisa que eu consigo pensar. E aí o Dudu, que é um amigo meu, veterinário também, ele falou, a minha esposa Thaís sempre escolhe nomes com duas sílabas, que é o que eu contei lá no começo. Já eu gosto de um pouco mais de originalidade. E aí eu vou contar pra vocês que o Dudu tem um gato chamado, uma gata, na verdade, chamada Hashtag, que eu achei maravilhoso, assim, não consigo imaginar de onde que eles, assim, que acharam que era um nome, assim, sabe, pra gato, de onde que veio. Mas eu achei muito, muito, muito curioso mesmo se chamar Hashtag. Não, eu fico imaginando o pessoal falando isso, né, porque a Summer, o pessoal já erra. Já falam Sumer, fala Summer, é, Sumer é o que mais tem. Aí vocês, aí vocês pensam do meu que, do meu que dá, é um nome fácil que é Alvin, o pessoal fala Alvin, imagina explicar pra minha avó falar Hashtag. imagina, imagina. É, aí viram outros nomes, né? E o cartão de vacinação, vocês têm que imaginar quem vai escrever o nome no cartão, vai ficar lindo. Vai ficar ótimo, vai dar super certo isso. E bom, já nesse, nesse clima de falar de nome engraçado, de nome curioso, eu fiz um tweet, lá no, na minha conta do Twitter, perguntando pras pessoas, quais eram os nomes de pets mais engraçados, diferentes, divertidos que elas conheciam e as respostas são, assim, sensacionais, são incríveis. Eu separei aqui algumas que eu gostei e os meninos também vão comentar algumas que eles acharam, acharam que vale a pena, que são curiosos. Como a gente já estava falando de nomes engraçados, assim, e difíceis de escrever, a Annalise, ela comentou assim, a minha porquinha da Índia se chama Milady Natasha. Agora vocês imaginam como é que é fácil escrever Milady Natasha ou Nat. Ou Nat, é. Agora Milady Natasha não deve ser fácil do pet shop acertar esse nome. Não, e isso daí é pra dar um grau de importância maior para o seu pet. Não é qualquer pet, é a Milady Natasha. É, não é a Natasha. Milady Natasha. Ela é russa. Tá achando o que? Acha que é qualquer um? Esse Milady Natasha parece uma personagem daquele Aristogatos lá daqueles filmes antigos da Disney. Nossa, eu adoro esse filme Aristogatos, é tão bom. É legal, é legal. É tão legal, faz todo sentido mesmo ter um nome assim, meio aristocrático, sabe? Milady mesmo. É, é aquele gatinho chique, né, que tem lá. Ou do Adame Vagabundo também, que tem os bichinhos mais chiques lá. Esse sachê não é de marca, não como esse sachê barato. É, essa ração já tem meia hora que ela tá aqui no pote, já tá velha. Não quero mais. Aí empurra com a mãozinha. Essa água, essa água que não é importada, não bebo. Não bebo, não bebo. Aí tem um outro comentário também, que aí já é um nível mais coisa que o Dalton faria, que a pessoa, é o arroba, underline, L-U-L-L-Z, falou o seguinte, eu conheci uma moça que tinha uma cachorrinha chamada tua mãe. Essa é a cara do Dalton, tipo assim, você super faria isso? Então, eu não contei lá no começo, mas um funcionário do meu pai colocou o nome do cachorro dele numa época de pra dentro. Aí, quando de vez em quando você pensa, ele falava o cachorro, pra dentro, pra fora. Bugou o cachorro. Acabou. Pra dentro, pra fora. Pra dentro, pra dentro. Outro nome, e aí não é, gente, não é zoeira. Meu pai, nordestino, funcionário nordestino, era só história boa. O outro nome de cachorro que ele disse era já disse. Então, quando alguém perguntava o nome do cachorro, ele falava já disse. Aí você pensa o diálogo que segue após isso. Imagina a conversa de maluco que não é isso. É a conversa doido, velho. Conversa completamente maluca, assim, porque... Coisa normal. Esse é inspirado naquela linha de cosméticos já disse Berenice, né? Ah, não, é outro nome, desculpa. Como é que é? É quem disse Berenice, né? Seu tonto. Marca de cor de média. É claro que sim. É claro que sim. Mas eu achei muito genial. Aí, a outra que eu achei muito engraçada, e essa daqui eu planejo implementar nos meus próximos pets, foi a arroba gel underline latina. Aqui em casa, escolhemos os nomes dos gatos de acordo com a sua personalidade ou uma característica física mais marcante. Guardem isso que ela falou. Por exemplo, tem um gato com mancho de vaca, mas ele parece um cavalo. Então, o nome dele, Cavalo Empresário. Tipo assim, eu adorei a explicação, e na hora que chegou no nome, não faz o menor sentido a explicação, assim. A explicação foi ir embora, sabe? Ai, gente, eu acho isso genial, assim, Cavalo Empresário. Mas é um bom nome. Tem que concordar que é um bom nome. É porque vaca empresária ia ser meio estranho também, né? Pois é, acho que não ia ser muito sonoro. A vaca empresária, talvez o inglês fique melhor. Pode ser. Português, não combina. The businessman horse. Às vezes. Francês. Às vezes uma coisa assim. E aí, o último que eu separei, e esse daí eu já vou dar o aviso de não apropriado para menores de idade, então se você for menor de idade ou mais sensível, não ouça, porque tem, enfim, para mim não significa, mas às vezes as pessoas acham que é um palavrão. A arroba Lívia Abreu BR, ela fala o seguinte, era uma gata chamada piroca. Era muito engraçado ficar gritando para o meu irmão, coloca a piroca para dentro, ou deixa a piroca na cama. Eu tenho uma explicação, certeza, que o meu de digitação, dessa ouvinte, que ela ia colocar piroga. Piroga é uma canoa indígena. É, Dalton, é. eu achei que você ia falar pipoca, era pipoca. Pipoca, pipoca também, poderia ter sido, porque assim, não é, piroga tudo bem. Não, eu fico imaginando o cara do pet shop ligando para ela e falar, já terminei de lavar a piroca, pode vir buscar. coitado. Já terminamos aqui a consulta da piroca, pode vir buscar a piroca. Tá vendo, Fred, o universo não me ajuda, Fred. Você fala que a quinta série está presente na minha vida, mas pensa bem, alguém chega e fala assim, ah, essa aqui é a minha cachorrinha, a piroca. Amigo. Como? O Dalton fica assim, não tem condições, não tem condições. Mas é que, agora eu queria que vocês abrissem lá o meu tweet, para a gente comentar os nomes que as pessoas falaram. Vê se vocês acham algum que seja extremamente curioso, assim. Tem uns que eu acho mais, assim, que eu acho maravilhoso, sabe? Por exemplo, o Garoto Vaca, que já gravou aqui comigo, o Garoto Vaca é muito gente fina, ele falou, eu tinha um gato chamado Intruso. Ele apareceu em casa roubando a comida dos outros gatos e acabou sendo adotado. Faz todo sentido, né? Um gato chamado Intruso. Eu acho que tem tudo a ver mesmo. Olha aí, a Flora Disfarçada mandou aqui que ela já atendeu um cachorrinho chamado Jesus Amado. Eu fico imaginando como que esse cachorro foi batizado. Tipo assim, tava pra morrer, fala, Jesus Amado! Aí ficou. Então era aqueles cachorrinhos muito arpeiros, sabe? Que apronta demais, assim, muito, muito, e aí ela, o pessoal achou que combinava, Jesus Amado. Ó, o Leandro do Ergo Podcast falou que tinha um gato chamado Churrasco. Isso é errado, porque aqui em São Paulo tem espetinho de gato que chamam, né? Aqueles espetinhos de rua. Então, ó, aí é complicado. Aí é triste, né? Aí... Ah, tô até vendo aqui esse tweet do Leandro. E aí depois ele virou, ainda falou assim, e depois ele teve um filho chamado Tamborim. O Leandro, serião, viu? Tem um outro aqui também que eu gostei, esse aqui é Geração Gustavo. O Itzanube mandou aqui, tive um gatinho preto chamado Blastoise. Provavelmente, Gustavo, você conhece a referência do Blastoise! Sim, da cartinha. Ele saiu correndo com esse gato mostrando pra todo mundo, certeza, e batendo o pé no churrasco. Não, o que me surpreende é ser um gato preto e não chamar Salém, né? Porque também, todo gato preto é Salém. Tem vários. Gato preto, tem muito gato preto que é pretinho, chama pretinho mesmo, e tem muito gato preto chamado Salém, que é um nome ótimo, assim, de verdade, só que é um nome que acabou ficando mais comum, né? Assim, se repetindo. Seguindo no raciocínio da Milady Natasha, aqui da Amanda tem o... Lá em casa tem a Rainha, minha irmã de 7 anos, colocou os nomes da ninhada de Geraldinha, que recebeu esse nome por causa do Geraldo, dono do local onde ela vivia. Conforme a aula de nascimento, teve o rei, rainha, príncipe, princesa e o valete. Também tivemos o Garofinho, que de acordo com a minha mãe, veio de garoto fofinho. Faltam só o Zap, hein? Ai, meu Deus. Zap e sete copos. Já dá pra pedir truco aí. Aqui, mas quando você começou a falar de rei, rainha, príncipe, princesa e depois foi o valete, tipo assim, virou baralho no meio, sabe? Mas eu achei que seria rei, rainha, príncipe, princesa, sei lá, duque, duquesa, alguma coisa assim, aí virou tipo valete. Eu falei, me surpreendeu, assim. Também temos a caçula, que todos chamam de caçulinha, que recebeu esse nome por ser o último animal que vai entrar na minha casa. É muito papo de mãe, né? Que fala assim, eu não quero bicho nenhum aqui na minha casa. Nunca mais. Aí quando entra e fica fazendo carinho, quer dizer, a minha mãe não foi assim. Até hoje ela é meio... Mas a minha tia com a gata era assim mesmo, não gostava, não gostava. Depois que a Cidinha colou lá, até... Nunca mais também. Dá mais atenção que o próprio filho dela. Tivemos a Amarelinha, que era uma gata branca com uma mancha amarela no corpo e seguimos a caçulinha. Temos o Jack, meu pai jura que não ia adotar mais nenhum animal que escolheu, mas queria que o nome dele fosse Lasquinha, por causa de um sorvete chamado Lasquinha de Coco. Ou seja, Amanda, o tanto de gato que tem na tua casa tem mais gato do que é parente da minha família. Aqui, mas Lasquinha seria um ótimo nome. Um nome tão bonitinho. Seria, seria. Um nome bem fofa. É, tem um gato aqui da Mai, que é o Chinelo. Ele tem... Ele tem um olho verde e um azul como é o nome disso? Heterocromia. Heterocromia. É, é bonitão. Eu nem gosto de gato. É muito bonito. Olha. Aqui, da Gisele Rangel, eu acho, ela falou, uma vez no parque um pincher chegou perto de mim e da minha dog e a dona de longe ficou gritando, Misha, Misha, vem aqui. E nada do pincher obedecer. Daí a dona veio buscar e falou, Misharia. Nunca mais você fica sem coleira. Misharia, Elissa. É um nome, assim, perfeito pra um pincher. Um Misharia. Coitado. Mas eu achei que o Misha era daquela lixa que você usa pra dar partida em carro e moto. Só depois que eu falei, ah, Misharia. Ah, claro, né, Doutor? Podia ser Misha tipo o nome russo mesmo, sabe? Misha, mas é de Misharia que é um nome maravilhoso. Olha, eu tenho uma aqui que é do meu time. inclusive se chama Carol também. Carol Cardoso X ela fala, eu gosto de colocar nomes humanos de adultos. Tipo, Ricardo, Cláudia, Marlene, Carlos, Gabriela, Lourdes, Roberto, Walter, Juliette. Walter seria um nome sensacional pra um cachorro. Nossa, seria um nome muito bom pra um cachorro de verdade. Walter é um tipo um boxer ou um bulldog, sabe? Imenso. Com certeza. Imenso, que ele só fica no canto da casa dormindo e babando. É o Walter, pronto, igual o tio do Harry Potter. Imagina, imagina um bulldog inglês assim enorme com a gravatinha chamado Walter. Seria perfeito. Tipo, um nome de advogado assim. Nossa, seria muito bom. Ó, se fosse um um Rottweiler grandão ele podia chamar ele de Walter Negrão. Falou? Era um coelho branquinho com o nome de Roberto. Parecia realmente um adulto assim que trabalhava na firma e tal. Saia cedo pra pegar um ônibus mas era só um coelho. E quando eu era muito novinha eu tive uma periquita. Era uma coisa assim. Hoje os ouvintes já sabem disso. Eu já falo isso muito abertamente. Eu sou contra criação de pássaros presos. Eu não gosto. Mas naquela época lá anos 90 a gente tinha muito pássaro preso em gaiô. Isso era muito comum. E eu ganhei uma periquita e eu coloquei o nome dela. Vamos ver se o Dalton vai pegar referência. De Kimberly. Você capta referência? Kimberly? Ah, claro. Você quer o Jason, o Tommy, você quer o Zordon, quem mais? Olha a cara do Fred que é jovem sem saber do que a gente tá falando. Eu só sei nenhuma referência de Kimberly de um filme antigo. A Kimberly ela era a Power Ranger Rosa quando a gente era criança e a minha periquita se chamava Kimberly por causa disso e aí eu achava sensacional assim achava que era um nome muito bom. Com o tempo enfim, eu nem sei o que aconteceu com a coitada. Carol, desculpa, Bruno, depois você corta essa parte. A frase a minha periquita se chamava Kimberly desculpa, piroca o caralho, a minha periquita se chamava Kimberly. Eu ouvi duas vezes e eu ouvi o rio que meu Deus, ela não vai estar falando isso, véi. O Bruno vai, o Bruno vai cortar isso e vai jogar lá no grupo dos arrombados. Ai, brother, tu é muito... Eu não tenho maturidade pra isso. Ele não se controla, quinta série compulsiva, brother, meu Deus. Olha, realmente vocês, viu? Tá bom, não vou mais falar da Kimber. Vou falar de um outro tema aqui que o Dalton vai gostar, que, ó, a Bela falou aqui, a roupa dela é In Hell Beach. Ela falou, eu já tive um gatinho e o nome dele era Loki por causa do MCU. O que é MCU, Dalton? É o Marvel Cinematic Universe. É o universo da Marvel aí, né? Aí a galera pega uns nomes no mínimo complicado. Ah, ah, uai, o tanto de cachorro Thor que existe hoje. É sério, existe muito Thor. Não, não só, tipo, de cachorro, assim, mas é da época, época já, porque é do Loki, né, que saiu a série agora, mas tem muito disso de... Ó, o cachorro do Batman, como é o? É o Ace. Tem o Krypto, o Supercão. Uhum. Eu esqueci, eu esqueci como é o nome do Flash, do gato do Flash. O gato do Flash. As coisas que não fazem sentido. Isso aí é outra geração. Eu não sabia que o Flash tinha um gato. É, o Flash... Aí, nos quadrinhos, tem uma parte lá do multiverso que tem o Frog, que é o Thor, ele vira um sapo. Aí tem o Loki, que vira jacaré. E assim vai, um tanto de bicho que deve ter. E tem o... Tem aquele gato da... Da Capitã Marvel. Como é que é o nome dele? Que é... Aquele gato que... É o gato que tirou o olho do Nick Fury. Que não é gato, né? É, ele não é gato. Que ele é um alienígena. Qual é que é o nome dele? Ele é... Tô procurando aqui. É o Chewie. Não, o Chewie é outro. É, o nome dele é Chewie. Ele passa a ser Chewie depois, né, mas o nome dele... É Goose. Antes? Goose. Goose, isso. Era isso, exatamente. Exatamente. Goose. Igual o Ganso. Exatamente. Isso aí que você falou de nome de personagem de filme, de série, eu gosto das controvérsias. Por exemplo, o cara tem um cachorro e chama de leão. Ou pega uma referência de Thundercats, coloca um lion. Aí você fica assim, então, eu acho que você tá fazendo aí uma troca de espécies nesse caso. Ah, mas eu acho curioso também, é divertido, assim. Dá uma... Dá uma quebrada na expectativa, né? assim. Ó, mas nesse pensamento... Não, um gato chamado Thor. Olha aí, Nesse pensamento... Você não espera que seja um gato. Nesse pensamento, a minha madrinha tinha um poodle, que era Simba, o nome dele. Aí, quando eu ganhei a minha poodle, foi Kiara, em homenagem a ele. Então, ficou Simba e Kiara. Isso aí é quase horóscopo, né? Nasceu no dia tal, hora tal, a gente vai definir o seu nome aqui, vamos fazer o seu mapa astral. Eu... Eu tive um clientinho, que era um Shiba Inu, que é aquele cachorro japonês. E ele se chamava Simba também. Eu acho que é mais por causa da cor também, que tem aquela cor realmente de... Que ele é mais amarelo, assim, de leãozinho. E aqui no Twitter, teve um usuário que falou que eu achei muito engraçado, que... Ele falou o seguinte, é o Johan. Ele falou, eu já tive dois pinches, e um se chamava Apagão, porque nasceu num dia que faltou energia. Agora, imagina que legal, seu nome ser Apagão. Seria muito bom. Mas tinha uma coisa que era comum antigamente, assim, pra criança, né? Quando nascia no dia do santo, a criança ganhava o nome do santo. Tipo assim, você nascia no dia do Santo Antônio, seu nome era Antônio, e tal. E Natalino, ou Natália, né? Quem nascia no Natal. Então, acho curioso também. Aqui, um outro comentário da Bela, também, que ela falou, eu tenho em casa dois dogs, que é a Manuela e o Teodoro. Mas eu só chamo assim quando é repreensão, quando eu tô brigando com eles. Porque normalmente é Manu e Tel, e eles entendem isso. E eles entendem, né, gente? A minha madrinha, nos anos 90, ela tinha uma cocker chamada Xuxa. E eu não sei até hoje se era uma homenagem, ou se era, tipo, uma ofensa à apresentadora, sabe? Se ela, tipo, amava a apresentadora, ou se ela odiava a apresentadora. Então, não sei, assim, qual que é o rolê dele. Mas a Xuxa era muito amada. Aqui, teve um aqui engraçado também, a Wandinha Adams comentou. Wandinha Adams já é ótimo, né? Se não... A avó de uma amiga tinha um cachorro chamado Dorme Sujo. Isso seria um apelido pro Fred. Esse apelido seria um apelido pro Fred. Negativo. Ai, que moleque, que cara idiota. Não. Come e dorme, eu conheço. Dorme Sujo é novidade. Sim, socorro. Come e dorme. Come e dorme. Vai dizer, Gustavo, que nunca te chamaram de come e dorme. Come e dorme. Come e dorme é o nome perfeito pra um gato, Douton. Sério, sério. Come e dorme. É, tá vendo, Douton? Me chama de gato. Me chamou de gato. Porque é um ótimo nome pra um gato. Teve um outro aqui que eu quero que vocês me expliquem porque eu não entendi, tá? Então, às vezes, vocês vão ter mais referências do que eu. A Raquel Ouro falou assim, o meu gato ia se chamar Mike por ter nascido no dia 29 de agosto. Mas acabou virando pipoca mesmo. O que que tem a ver chamar Mike por ter nascido no dia 29 de agosto? Vocês comem? Deve ser algum filme, alguma referência muito específica de série, talvez. Será que é alguma referência assim, sombria? Ah, é o aniversário do Michael Jackson. Ah! É, que ainda bem que ela não botou. Que bom. Esse é o discurso mesmo nessa referência. Ah! Gente! Eu nunca ia saber do tipo assim, dessa... Sabe? O porquê disso, assim. E ficar muito, muito confusa com isso, assim. Essa era uma referência muito, muito confusa, assim. É, então que eu... Dalton não sabe nem o aniversário da esposa dele, imagina o Michael Jackson. Eder, você causou confusão na casa dele. Eu errei por três dias. Eu errei por três dias na hora que eu falei, mas depois eu corri. Três dias é margem de erro. Três dias é margem de erro. Serrou o dia do seu aniversário? Da namorada da mulher dele. Não, da mulher dele. Serrou. Não, dá justo. Serrou o dia da... Foram três dias. Vai morar, então. Pô, brinca aí, então. Fica brincando aí com três dias, pô. Nossa, Dalton. Olha, você tem tanta sorte. Aí tu vê onde é que tu vai chegar. É porque eu troquei. Eu vou... Olha, eu vou justificar. Eu tô falando de nomes aí, mas assim, eu vou justificar. Ela faz aniversário no dia 15, eu falei que era 12, porque 12 é dia dos namorados. Como geralmente é na mesma semana, né? Aí, ó, nome de gato. Valentim. Valentim. Você nunca vai achar um cachorro chamado Valentim, mas um gato, talvez você acharia. Conversa não, Dalton. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. O meu aniversário é no dia 12 de setembro. Eu casei no dia 14 de setembro. Meu marido sabe muito bem a diferença dessas datas, tá? Só vou te falar isso. Nossa, olha a Josi, realmente, viu? Bom, agora a pergunta final que eu quero fazer pra vocês, na verdade, pra gente ir chegando pro final da nossa gravação, que eu quero saber de vocês, assim, se vocês fossem adotar ou, enfim, qualquer bicho que fosse aparecer na casa de vocês hoje e não tivesse um nome, como é que vocês iam escolher o nome? Tipo assim, vocês iam realmente bater o olho e pensar no nome? Vocês já têm um nome que vocês querem? Tipo assim, ah, meu próximo cachorro vai chamar tal ou, não sei. Qual que seria, tipo, a logística dessa escolha? Eu tenho um que eu sempre quis colocar no meu cachorro que é uma referência de anime. Eu não sei se o Dalton ou o Fred assistiu o Mongolian Squad que é de música. É, por favor, fala o nome correto. É Beck Mongolian Shop Squad. Só que aí eu ia dar spoiler. É, perdoar a... É, porque o cachorrinho dele se chama Beck. Só que se eu te colocar um nome de Beck, fica estranho, principalmente porque eu sou de São Paulo, né? Na mão do Fred duraria cinco dias. Exatamente. Dalton, pode que... Você que tá se explicando demais, amigo. Então eu nunca consegui colocar Beck no meu cachorro. Mano, eu já pensei em pegar um cachorro. O próximo cachorro que eu queria pegar era um Bulldogzinho, só que a minha mãe já curtou, então, só quando eu saí de casa. Mas com certeza eu ia passar uns dois dias olhando pra ele, assim, pra ver qual nome eu ia botar. Porque é tanta coisa, sei lá, botar o nome de... Porque eu já pensei, os três nomes eu já pensei se tivesse um cachorro. Ia ser ou Cadu, porque é o nome do Pinguinho Tá Dando Onde, que é meu filme favorito. É uma ótima referência. Ou... É. Coloca de tacamanha pra ver se o Kika também. Ou ia ser o Big Z, que é o Dotto lá do filme, ou ia ser Luffy, por causa de One Piece. Era um dos três, assim, que sempre vinha na minha cabeça. O Dalton tem um Luffy que é um amorzinho. Nossa! E é quase igual ao personagem. Só a destruição. Mas esse lance de escolha de nomes é complicado, porque, por exemplo, eu sou casado, então a esposa participa na hora da escolha do nome. Aí ela fica assim, toda vez que a gente assiste uma série, um filme diferente, não, meu próximo gato vai ter esse nome. Tá, aí aparece o gato na sua vida, vem 500 nomes, depois que tá batizado, hum, lembrei, eu queria ter colocado aquele nome. Agora já era. Agora já foi batizado, não tem como. E eu passei por isso com o Frodo. E aí eu explico por quê. Eu lembro desse rolê. A intenção não foi, não foi ficar com ele. A gente resgatou ele, trouxe pra casa, cuidou e falou assim, olha, vamos procurar um lar pra ele, né? Pelo menos a gente tirou ele da rua. Só que ninguém apareceu. E eu ainda falei pra ela, não vamos batizar, porque uma vez que você coloca nome, já era. É seu. Aí eu ficava chamando ele de Gibimba, só porque eu não queria pôr o nome, era Gibimba. Não, Gibimba já seria um ótimo nome. Vamos chegar por aí. É, Gibimba, e só pra quem é fã de Partoba, os mais antigos conhecem a referência do Gibimba. E aí eu falei, não, vamos escolher então. Aí fizemos uma lista, aí usamos das redes sociais, porque a gente é jovem, tá, Fred? E fomos ali eliminando os nomes, e Frodo foi o nome escolhido. Quais que eram os outros da Alton? Tinha Vader, tinha Frodo, tinha uns nomes assim... Eu votei em Vader, porque Frodo era... Senhor dos Anéis é muito ruim, porque não, não vou deixar ele botar um Frodo no nome do gato, e rolou. Eu acho que tinha Vegeta também, mas ela não queria esse, né? Mas eu acho que eu votei em Vader, eu não me lembro também exatamente. É, eu tentei, mas rolou um golpe aí, eu tenho um amigo chamado José Guilherme, que ele é uma pessoa muito ruim, perverso e maligna, que ele votou lá na minha enquete e fez outras pessoas votarem contra também. Só que assim, depois de batizado de Frodo, ela fica, mas eu podia ter colocado tal nome, então é sempre um sofrimento. Na dúvida, adote 20 gatos e cachorros e saia batizando com todos os nomes possíveis. Ou na dúvida, eu coloque um nome composto também. Imagina, também daria certo. Shell. Dá pra... Vários nomes, assim. Texaco. Nossa, dá alto. Essa foi digna do Bruno, porque eu falei, é um nome composto a ele. Tipo Shell? Texaco? Ipiranga? O Gustavo e o Fred até agora não pegaram, vai demorar uns 30 segundos. Olha o lag aí, ó. Entendi, não. Ai, nem... Ai, gente, nem gasta. Nem gasta, hein. Quem pegou, pegou, hein. Tempo com isso, assim. Meu Deus, eu não consigo. Eu acho que se eu adotasse hoje um bichinho, se aparecesse um bichinho na nossa vida agora, eu e o seu pet lady, a gente já tem um nome que a gente quer dar pro nosso próximo bichinho, assim. Temos um nome em mente. E eu espero que combine com a cara dele, porque seria Otávio, o nome do nosso próximo bichinho. Porque a gente quer que ele se chame... Esse nome? É, porque a gente quer que ele se chame Tatá. A gente já tem um Tatá na nossa cabeça. Faz um corte aqui, Bruno, rápido. Então, Carol, esse é um dos nomes pro meu futuro herdeiro aí que a gente não sabe se é menino ou se é menina. Por isso que eu falei... Que bonitinho! Então, se for Otávio, seu filho, não vou dar Otávio o nome do meu cachorro, tá? Dalton, Dalton, Dalton. Dalton, vou te dar uma dica. Tu que tá na escola, estudando, eu fiz esse na média recentemente. A gente nunca chamou o moleque que tinha o nome de Otávio de Otávio. A gente trocava por outra letra. Então, faz... Não faz esse... Se for menino, não joga, não. É, Fred... É outra geração, Fred. Assim, eu vejo que é outra geração porque o meu irmão não faz bullying nem sofre bullying na escola, mas evita. É que nem a Olivia. Na sua geração, ninguém faria bullying com a Olivia. Já na minha, do Gustavo, da Carol, a gente já sabe, né? O Olivia Palito, direto. Faziam muito. Chamavam de Garibaldas, uma menina na minha escola, eu lembro disso. Por causa da época do Cris. Garibaldas era. Era. A menina era igualzinha. Tá bom, se o seu filho for Otávio, não vai ser o nome do meu cachorro. Tá bom, Dalton? Prometo. Viu? Dalton, Josi, prometo. Só vai ser Tatá. Sem ser o Tatá. Põe Tatá, foi o nome do meu primeiro cachorro. E aí eu pensei, Tatá pode ser um nome unissex, porque aí eu vou deixar as pessoas confusas. Ninguém vai saber se é a Tatá, se é o Tatá. Imagina? Fala assim, conheça Tatá. Sem artigo, assim. Primeiro gato neutro. É, de gênero neutro. Primeiro gato não binário. Exatamente, é isso aí. Mas bom, eu acho que isso tem, na verdade, a gente fica especulando, mas acho que na hora que o bichinho vem é que a gente consegue pensar com um pouco mais de clareza sobre isso, né? olhando para a cara dele, vendo como é que é o jeitinho. E de toda forma, eu quero pedir para os meus pet ouvintes compartilharem com a gente quais são os nomes dos bichos deles, os nomes mais malucos de bicho, assim. Dos pet padrinhos, eu sei que tem muita gente que tem nome de gente, com nome de bicho, né? O Chico também tem a Elô, tem o Júnior, tem o Lineu, tem a Débora, a Thalita tem a Quindinha, pudim, que são duas comidas também, são duas comidas doces. Então, assim, compartilhem com a gente nomes diferentes que eu gosto também de saber. Ô, Carol, pode falar. Posso deixar duas dicas aqui? Manda ver. Se você pretende adotar um pincher, coloca o nome dele de Zeus, que aí toda vez que você for chamar ele, você chama com a voz bem Zeus, Zeus, pega! A pessoa já vai ficar preocupada. E se você adotar um pitbull, daquele que tem 20 quilos de músculo, você já coloca um nome fofinha. Belinha. Isso. Belinha. Ninguém vai esperar que Belinha seja um pitbull daquele que se pegar, né, na sua perna, ele fica com a sua perna. Eu gosto dessa complexidade, assim, dessa diferença, também acho bem divertido. Você, tipo assim, ah, eu tenho um Yorkshire que se chama Thor, sabe? Se chama, sabe, os nomes, assim, nome de Deus, grego, assim, Dionísio, você fala assim, ah, é um do fortão, não? Hércules. Hércules, Apolo, não, é só um Yorkshire, na verdade, não é... Dois quilos de pura tremura e ódio, né? Exatamente, assim. E aí você tem um pitbull que se chama Belinha, que se chama, sabe, esses nomes fofos, assim, de cachorros. Esse daqui é o Zé, aí tem um pitbull enorme, eu gosto bastante dessa variedade. É o pudim. O pudim vem aqui, você acha que vem um violatinho? É, é um dog alemão gigantesco, assim, acho maravilhoso isso. Bom, gente, chegamos ao final da nossa gravação, reforço o pedido dos pet padrinhos de mandarem aí a dica dos nomes deles, nomes que eles gostam, nomes que eles acham criativos, interessantes, para a gente também ter ideias diferentes aí de nomes para os nossos bichinhos. E vou pedir para vocês se despedirem dos nossos ouvintes. Além de se despedirem, por favor, deixem aí o contato, façam o jabá dos podcasts de como é que os ouvintes encontram vocês. É, Dalton, pode começar. Se você ainda não conhece, se você ainda não ouviu, procura lá o Cidadela Geek, estamos em todos os agregadores, se a gente não tiver, manda recado que a gente manda colocar. nas redes sociais, Cidadela Geek pode, Twitter e Instagram. Procura lá, você vai se divertir. Tem vários episódios com a Carol, mas eu sempre recomendo o Disney Parte 2. Só quem escutar vai entender. Não, Dalton, não, não, não. Quantos que eu já participei lá? Você já participou de um de jogo. Ah, não foi mais, porque foi o de... Não, teve o de jogo, que eu participei com o Vini. O primeiro foi de pets da cultura pop. Aí depois teve um de jogo, teve dois de Disney, um de musical, e eu não tenho certeza se teve mais, mas cinco eu tenho certeza. Ah, é verdade. É verdade. A gente tá precisando fazer esse de pets da cultura pop, hein, porque eu acho que ainda tem... Faz no meio, faz no meio. Dá moral pro Dalton não. Dá moral pro Dalton não. Olha o Fred, me nota, me nota, me chama. Bom, o pessoal que não conhece o Dalton ainda realmente tá perdido, né, que o Dalton é basicamente sócio do Pet Lady no ar, apesar de não concordar com isso. A fanbase, a fanbase não gosta não, mas tudo bem. Estamos aí. Bom, Gustavo, se despede do ouvinte e fala onde que dá pra gente encontrar seu podcast também. Queria agradecer de novo a participação, Carol. Uma honra estar aqui, vocês. Já vou deixar o convite aí pra você vir pro Los Chicos, participar de um episódio lá. Ah, e o Bruno me mandou mensagem esses dias pra... que a gente vai combinar um jogo lá também. Mas é isso aí, gente. Tô no Cisadela também. Se vocês quiserem ver foto da Summer, é só seguir meu Twitter lá e o meu Instagram, que é Gustavo Underline Silva. Lá eu coloco foto dela correndo pela casa, destruindo os brinquedos e correndo com tudo por aí. Melhores fotos. É. Tá vimindo aqui agora. Melhores fotos. Ótimo. Fred, se despede do ouvinte também. Faça o jabá como é que o pessoal te encontra pra te ouvir. Bom, eu queria agradecer a Carol, porque esse foi o primeiro podcast que eu fui convidado. Eu não fiquei enchendo o saco pra participar. Se quiser ouvir meu podcast, vai lá no Spotify Calabouço do Android. Segue no Twitter e no Instagram, que é arroba CalaboucoCast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se quiser ver meu Instagram, é Fredorento12. Só meu Instagram, eu não quero dar meu Twitter porque é triste. E é isso. Valeu. Volsão lá. Meninos, muito obrigada de vocês virem bater esse papo bem descontraído aqui comigo hoje. Foi muito gostoso. E até a próxima. Já estão convidados pra voltarem sempre. Inclusive, Dalton, que já está convidado. Já tem até cota. Eu sofro bullying aqui. Eu sofro bullying aqui, mas eu volto. Dalton já tem até cota pra voltar aqui. Mas é isso, gente. Beijão pra vocês. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. É nóis. Nesse raciocínio, Carol, eu tinha um amigo. Eu tinha um amigo. Quando começa assim é mentira, hein? Mas é verdade. Eu tinha um amigo de Loquetu, que é mais fácil, Gustavo. Para com isso aí. O cachorro dele chamava Fé de Gozo. Eu ficava tipo, mano... Aí depois... Não, mas calma. Ai, meu Deus. Bruno do céu. Jesus, que horror. Bipa, Bruno. Bipa isso, Bruno. Bruno, Bruno, corta. Corta. Bipa aí. Mas ele falou que é uma folha. Ele falou que é uma folha que faz café lá do interior, por isso que ele colocou. Mas eu falei, mano... É, é sim. Com toda certeza. Tese. Tese. Nossa, que nojo. Meu Deus. Ai. Nossa, coitado do Bruno. Tá o Bruno... O apelido era Cândida, né? É. Não, Dalton, não. Nossa. Olha... Desculpa, Bruno. Socorro, socorro. Já começou a perder o ponto com a Carol. Tô vendo aí. Socorro, coitado do Bruno. Bruno, desculpa, viu? Depois a gente negocia um aumento aí no seu salário, porque realmente, tadinho. Este programa foi editado por Audi Edições. que foi editado. E aí, você tem aqui no seu salário, Obrigado.